Ah, mano, os caras dobram em todas no post, cara, esse jogo tá quebrado, cara, caralho, mano, que porra é esse dobrando no Tobias Heros no post, mano? Esse jogo tá programado pra você não conseguir o título no primeiro ano? Só pode ser isso, cara, não existe outra explicação. Salve, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de NBA 2K. Na final da NBA, nesse momento, estou ao vivo com os amigos da Twitch. Vocês sabem, estão todos convidados a participar das nossas lives. Olha lá, ator. Ator? Não sei por que a galera fala que é ator, 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 ator pago. Olha lá, alô, YouTube, você está convidado pra participar das nossas lives que acontecem na Twitch, o link está aqui na descrição. É o seguinte, eu estava dando uma olhada na nossa rotação aqui e, ó, olha como é que estamos. Coloquei o Malik Monk de titular, que ele não foi titular no último jogo. The Marley vai jogar de small forward na posição 3. Dei mais tempo de quadra pro The Iron Fox. A galera estava falando que tem muita gente na nossa rotação. Então, é muito provável que a gente vai mexer na rotação do time aqui e vamos ver como é que vai. Porque, infelizmente, Keegan Murray se machucou no último jogo. Ele já estava voltando de lesão, ele se machucou de novo e agora ele não vai jogar mais na final da NBA. Além dele, Magui, que estava sendo o nosso principal jogador nos playoffs aqui. E, fora, claro, The Marley e o Fox, não vai jogar também nos playoffs. Então, perdemos dois jogadores importantes na nossa rotação e a gente vai com uma rotação um pouco mais curta nessa partida, certo? A Betano é a nossa patrocinadora aqui do canal e também do campeonato brasileiro. Você sabe que dentro da Betano você vai encontrar os melhores campeonatos do mundo. E se você entrar no link do comentário fixado ou através do QR Code pra criar a sua conta colocando o meu código J100, você vai ativar um bônus de até mil reais no seu primeiro depósito. Não esquece de jogar com responsabilidade e, é claro, de ter mais de 18 anos. Ah! Agora é o seguinte, acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada. Jogo 5 é ganhar aqui e fechar em casa. Senão o bagulho vai ficar doido. Porque se a gente perder aqui, a gente ainda pode ganhar em casa e empatar. Mas aí seria jogo 7 aqui na Filadélfia. Então é o seguinte, parou a palhaçada. Acabou. Acabou. Fox, acabou a palhaçada. Ah! Temos que jogar hoje. Série empatada em 2x2. Se não ganharmos aqui, a verdade é que vai ser difícil pra gente ser campeão. Temos que ganhar o jogo de hoje. Olha o Embiid. Olha o Embiid. Temos que ganhar o jogo de hoje. Vambora. Legal. Fox. Sempre palhaçada, hein, Fox. O jogo é sério. Balanço e Unas. Balanço e Unas. Beleza, Balanço e Unas. Legal demais. Dobrou. Olha o PJ Tucker. Olha o PJ Tucker, cara. Tijoelinho. Ai, 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 ai. Tijoelinho. O time já não é mais aquele. O time tá em choque nas finais. Sabonis. Cara, Sabonis. Sabonis. Bonito, Sabonis. Bonito. Bonito de ver. Domantas. Meu Deus. Bonito! Vambora. Vamos transformar esse bloco? Vamos transformar esse bloco em algo bonito? Vamos transformar esse bloco em algo bonito? Isso aí. Contra-ataque. Bora, Sabonis. Nossa, bloqueado. Olha o que o PJ Tucker fez com o Sabonis. Outra bola de três. Fato, ele precisa entregar a bola de três. Pode dar. Vai, Fox. Bora, Fox. Bonito, Fox. É isso que eu tô te falando. Nice. Fox tá no jogo. Fox tá no jogo. Parou de tremer. PJ Tucker é 21 a 11. Cara, vocês tão sendo... Caralho, mano. Vocês tão sendo coziados pelo PJ Tucker, velho. Que porra é essa, cumpade? Agora vai ter que começar a forçar. Não vai ter jeito. Boa bola. Isso aí. Vambora. Calma. Calma, Fox. Não. Sai daí, vai dar três segundos. Boa falta. Calma, calma, calma. Vamos encher ele de falta que a gente vai ficar bem. Aparentemente, a gente precisa tirar o PJ Tucker do jogo. Meu Deus, fui pro banco. Meu Deus, olha esse placar. Calma. Olha o Harden. Meu Deus, esse passo. Pega essa bolinha aí. Caralho, agora vai ser foda a gente botar nesse placar, hein? Já estou vendo a trilha do Radical. Já estou ouvindo a trilha do Radical. Bora, Fox. Que isso, Fox? Enlouqueceu, cara. Pô, olha esse arremesso do Fox completamente sozinho. O cara está em movimento. Por quê? Doze pontos. Não, não dobra não. Não dobra não, cara. Por que que você está dobrando, caralho, caralho? Caralho, nessa máquina, cara. Boa, Fox. Que bonito de ver. Já era. Esse jogo aqui já foi. Esse jogo aqui já foi. A máquina está quebrada, infelizmente. Calma. Só tem essa jogada do time, mano. Boa bola. A máquina só tem essa jogada. Cara, a gente vai ter que fazer um segundo tempo de Almanac. De 50 pontos. Que isso, Fox? Que isso, Fox? Se perdeu. Bora, Barnes. Está sozinho. Harrison Barnes. Bonito. Bonito, bonito. Vamos baixar de 10 pontos essa vantagem? Para a gente voltar sonhando? Calma. Vamos embora. Tem que sonhar. Tem que sonhar. O Embiid vem marcar, mano. Eu ia chutar, mas o Embiid vem marcar. Canalha. Nem comemora, nem comemora. Nem bota a música, Radical. Nem bota a música. Nem bota a música. Só faltava essa bola, cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. Primeiro tempo esquisito, cara. Tem que acreditar, mano. Tem que acreditar no Miraculo. Impossível, mano. Vou ter que fazer 50 pontos. Boa. Valance ondas na marcação. Sobe, Malik. Isso, Malik. Ele vai forçar. Cara, olha essa defesa, cara. Caralho, a defesa da máquina. Pô, que isso, mano. Não foi pra três. Mas tá bom. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Dá pra dar tempo de um chutinho se a gente acelerar essa defesa, mano. Não vai dar tempo. Vai. Ah, aí ele vai pegar. Ele vai chutar. Ele vai acertar. Meu Deus do céu. Em movimento. Acelera. Vambora. Acelera, acelera. Acabou. Pior que agora acabou o take-off. Uma bonita defesa. Ah, mano. Tu vai... Valenciunas. Meu Deus do céu. Não tô conseguindo marcar o PJ Tucker, cara. Vai tomar no... Porra, cara. Olha o Malik. Bonito, Malik. Que bolinha. Bonito de ver. Bonito, The Iron Fox. Dez, dez, dez. Vambora, vambora. Confia. Acredita. Ah, mano. Pelo... Cara, os caras dobram em todas no post, cara. Esse jogo tá quebrado, cara. Caralho, mano. Que porra é essa? Dobrando no... Tobias Heros no post, mano. Esse jogo tá programado pra você não conseguir o título no primeiro ano? Só pode ser isso, cara. Existe autoexplicação. Ah, e forcei essa também. Essa forcei legal. Já era. Calma. Existe um mundo ainda. Calma. Só que esse mundo, ele não é grande. Calma. Olha o Sabonis. Olha a merda que ele vai fazer. Meu Deus do céu, cara. Que isso, cara? Cara, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Eu vou chorar ao vivo. Caralho, mano. Solta a porra da bola. Filho da... Jogou nada. Meu Deus. O que que tu fez, filho da... Meu Deus do céu. Caralho, mano. O jogo ficou maluco, cara. Eu vou chorar ao vivo. Tá bugado. Tem que acreditar. Tem que acreditar até o último minuto. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Cozinhado pelo D'Antoni Melton. Cozinhado pelo D'Antoni Melton. Bizarro, moleque. Foco agora em dar o green pra vocês aí do chat. Olha lá. Moleque, eu nunca vi isso, cara. Em 12 anos de NG2K, cara. Que isso, mano. A não ser que eu faça uma aqui de... Devin Booker e faça 70 pontos. Se é um Kegan não dá, não dá. A gente não jogou mal, não, mano. O problema foi o resto do time, né? E o Sixers, que não era, mano. Caralho, mano. Bizarro. Eu vou fazer o Embiid campeão, bizarro. Harden e Embiid campeões. Tem mais um jogo ainda. Será? Campeões na nossa casa? Existe esse mundo? Existe esse mundo? Vontade de jogar agora já e já acabar com isso. Cara, o que esse jogo fez comigo agora, mano. O que esse jogo fez comigo agora é inacreditável, Radical. Simplesmente inacreditável, mané. O vídeo já tá acabando, mas não esquece de entrar lá na Betano, no comentário fixado através do QR Code, pra criar sua conta com até mil reais de bônus no seu primeiro depósito se você colocar o meu código J100 na criação. Mas é claro, joga com responsabilidade e não esquece. É só pra maiores de 18 anos, valeu? Moleque, olha isso, cara. O jogo me botou pra mamar pro PJ Tucker, mano. Olha esse plac... Cara, olha isso, cara. Olha meu time, mano. É, meu futebol nem foi nem tão ruim assim. É que no final eu escaralhei. Chutei bolas pra cacete. Corantei bolas pra cacete. Obrigada. Tchau.